Ninguém me faça tudo, o trabalho é um dever, todos devem me escutar, pois ora é isso, o mundo eu vou voltar, seu caminho é muito bom, ninguém pode contestar, se você quiser eu fico, mas é me prejudicar, eu vou trabalhar, eu vou cair, ai, 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 Isaura, eu não posso ficar, se eu não caio em seus braços, não há despertador, que me faça acordar, eu vou trabalhar, ai, 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 Isaura, hoje eu não posso ficar, Se eu não caio em seus braços, eu não há despertador, que me faça acordar, Boa, cara!